Olha só, nós estamos aqui na Langeria e Cia para passar dicas especiais, especialmente para o início do frio, né? Aliás, que frio! Tudo bem, Genelza? Que frio essa semana, né, Val? Ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Quer dizer, você esperava. Tiramos os casacos para gravar, né? Mas tá... Mas você estava preparado, porque isso aqui tudo são peças quentinhas. Isso, a gente separou um mix aqui nas estampas, no xadrez, né? Que está bem alta e ele é muito bonito. E xadrez lembra inverno também, né? Lembra bem o inverno, né? Isso aqui é bem encorpado. E olha só que legal, esse aqui é um pijama de soft, bem quentinho. O toque disso é maravilhoso, né? E eles são bem mensuados, esses abertos, né? Porque eles são fáceis de vestir, então eles servem para maternidade, para cirurgias. Olha essa estampa aqui, miúda, quase um vique, né? Exatamente. E esse aqui é o vermelho. Olha que flanela bonita. Tradicional, né? Tradicional. Frio uma camisa dessa cor. Bem estilo inglês. Aham. E aí tem um azul aqui também, super bonito. Todos eles são texturas flanelados. Flanelados. E esse aqui, olha que coisa bonita. Esse aí também está bonito, né? Olha a combinação de cores, né? Sabe o que eu lembrei? Com esse viés. Você com um pijama como esse, merece estar do lado de uma lareira tomando vinho, né? Ah, com certeza. Combinação perfeita. Bom, mas independente do frio, que tem uma variedade incrível, nós temos um editorial que vai numa linha sedução. Exatamente. O que são essas produções, essas misturas de cores, misturas contrastantes, muito elegantes e materiais, renda, seda. Seda. E isso. Olha, a gente recebeu agora esse finalzinho da semana, então por isso a gente está aproveitando passar no editorial hoje e são peças com uma combinação perfeita de cores, né? Você vê o verde com rosa, o rosa com verde. Estampas, na seda. Nossa, vocês vão se apaixonar, viu? Aproveita que está frio, vem aqui e compra as peças quentinhas e essas aqui para os dias mais quentes. Porque são peças realmente sofisticadíssimas. Você está de parabéns pela coleção, viu? O acabamento está perfeito. E essa camisa aí também é sua, né? É da coleção lingerie, não? Não, é da Lene. É da Lene, em seda, né? Que estampa bonita. Você tem várias peças de roupa da Lene, especificamente. Bom, isso aqui só foi o meu desejo de ter uma peça estampada, que eu gosto de cor e estampa. Mas confira o nosso editorial, passa por aqui, que você vai ficar impressionado com a variedade e a mistura dessas peças especiais aí para você seduzir. Seduzir é uma maneira de dizer, você vai estar elegante e sofisticada na hora de dormir. É isso? É isso aí, Val. Obrigado. Obrigada, Eul. Obrigado. 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 Obrigado.